Meu cavalo não deixou pra foder! E aí eu vim daqui pra brincar com você! Tá brincando? Eu quero! Então responda a minha charada! Eu sou ótimo! Charada! Toma, segura meu pé! Quem descobriu o Brasil? Feito, 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 perdoava o escabral! Puta, feia, não faz mal! Peraí que tá doente! Não vai deixar de novo na chuta! Você quer brincar com a gente mesmo? Eu adoro brincar com você, bebê! Então vai responder a minha charada agora! Então vai fazer charada agora! O que é o que é? Quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Quem nasceu primeiro pra galinha foi o ovo? Eu não sei! Vai apanhar de novo! Tá doendo! Oi, tá doendo! Ai, minha bunda! Fala, fala! Fala, fala! Eu vou falar! Eu vou falar com o paizinho que você tá me batendo! Fala! Seu boca de chuveiro! Ele vai falar com o pai dele! Se você acha que eu devo ficar aqui esperando, já deixa o like! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... Opa aí oú! Eita, You two, olds! 4... 1... O que foi, rapaz? O que foi? Para a tanks! Aí batata... Aí batear com a neve, pai! Tipo de bola é uma chora, rapaz, para não te bater! Fala direito, vai! Eu tava passando ali... Aí os dois meninos voam serbós e me bateram com... doido café... Não falei o que pra vocês, rapaz? O que foi para os dombinenos? Apanhou na rua Apanha em casa! Ai... Passa pra dentro que eu vou resolver isso agora. Ai, ai... Passa! Mas fizeram o crime no meu filho. Passa de uma égua que bateu nele, hein. Seja casa de ver... Quem foi o fim de uma égua que bateu no meu filho que foi agora por rebocar no meio da cara? Se é o pai daquele garoto! Foi a gente mesmo que bateu... Foi nós! Eai, ai, ai... Ê, ê, ê Só vou Não há pra descansar Vai... Meu Deus do céu Vem cá aqui no palto do seu filho O que foi que acabou? A twenty-four família Sem as prisões das costas, caras Negústria-se aqui que não ia teriter Que nem o galinho Slay-se normal Fez de que com o senhor eles não me bateram não, ali foi tentativa de homicídio meu Deus do céu, foi mesmo paiinho mas eu falei com o senhor, com o senhor não rica aquele menino, aquele menino só endemoniado ai quebrei foi duas costelas só porque o senhor me bateu eu vou lembrar o que o senhor falou pra mim, o senhor falou o que? apanhou na rua, apanhou em casa mas eu já segurei ele viu, e o cinto tá aqui vem Maria, sou camelô sou do mercado informal paiinho, como o senhor tá lindo hoje são seus olhos, são seus olhos bom dia senhor Marcos então paiinho, eu trouxe o monar molado pro senhor conhecer é ele? é mas eu vou lhe pedir uma água, enquanto você se conhece vai pegar água é? eu vou ter um você, eu vou ter um você é meu pai não é que eu to morrendo de sede, tem que beber a... quer dizer que é você que quer pegar minha filha ainda não gente, eu sou rapaz de leito eu quero namorar sério, inclusive eu penso até em casamento você pensa em casamento, com minha filha minha filha que eu to criando vem cá meu irmão, você trabalha eu não trabalho não, porque eu sou criança senhor eu to estudando pra ser alguém na vida estudando, vem cá pra ser você faz que série meu irmão? eu sou alfa série 2 você é alfa série 2? tem quantos anos? eu tenho 9, mas você não... você tem 9 anos na alfa série? no meu tempo eu já tinha concluído o segundo grau mas eu gostei de você não por causa da parada que ta rolando eu gostei de você que to aqui pra te ajudar vou ajudar você no relacionamento com minha paladinha que eu to criando com o maior carinho e você quer pegar? eu quero pegar esse é o soco que eu peguei claro, ta vendo esse urso aqui esse urso aqui, entendeu? eu já vi, ela gosta muito ela ama esse urso se ela perder esse urso aqui ela morre sem cedada jamais! eu vou proteger ela fica de costa aqui que eu vou botar isso em cima aqui mas porque? porque ela esquecida rapaz ai quando vocês dois estiverem no banquinho na hora do amor ai ela vai esquecer fica assim ó ai fica na dor ai ela vai esquecer ai quando ela esquecer do urso você pega o urso da ela e vai falar poxa ele é o cara dos meus sonhos é o sonho que eu pedi até hoje no oceado não mas eu não mas eu gostei eu gostei dele vai não vai não não vai não você ta ai minha filha vem cá minha filha cadê seu urso? cadê seu urso? cadê seu urso? meu urso pai você perdeu seu urso? eu dei meu urso eu vou pedir pera ainda minha filha você perdeu seu urso? cadê? cadê o urso da minha filha? toma que eu vou te proteger ei pera ai só tem um corpo estranho aqui em casa sabe onde é que tá seu urso? não 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 falei nada eu sabia que você não prestava vai pegar tudo os homens são tudo igual querendo roubar minha filha sai daqui lá que porra véi eu bebei eu bebei eu bebei esse urso de novo com a chuva que merda é essa vale você é um urso que vai falar vale você sai dama parou minha cara tá acontecendo que porra aqui eu tenho um negócio pra te falar fala bico de anúncio amanhã me deu 50 reais que massa parabéns é isso ai mas eu perdi pai é um lerdo rapaz e aqui você tava com ele foi? eu tava eu vi na rola perdeu caiu porra você não achou o dinheiro que ele perdeu rapaz? porque a gente tava lá na frente quando olhou já não tinha mais nada cala a boca cala a boca cala a boca bico de passarinho tá bom cara ó eu vou lhe dar mais 50 reais pra repou que você perdeu valeu? vai vai agora sai 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 não vai perder que merda aconteceu agora rapaz? é que eu to lembrando pai se a gente não tivesse perdido o dinheiro que manhã deu pra gente a gente tava com 100 reais agora é dá mais 50 vai vai ei 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 quer moto táxi? moto táxi você quer meu táxi? vai se ferrava andando então vai vai pra merda meu pai vai 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 pra forra também você é o que que você quer caralho porra? eu só queria tirar uma duvida com o senhor vai 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 um destalhada porra eu só quero saber de onde é que os bebê vem meu pai ah garotão porra você só me dá prejuízo mas vou falar porque meu filho quer coisar quer coisar eu vou explicar você quer saber como os bebês nais como é meu pai fala ai esse pauzinho aqui representa papai papai e o buraco representa mamãe papai pegou o palitinho enfiou no buraco de mamãe e apareceu essa coisa aqui igual mágica bota fé eita nem mágica papai com palitinho é agora vai pra lá ai papai ta desempregado eita 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 foi assim que meu pai me ensinou palitinho no buraco eita 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 �c eita 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 eu acho que tá chovendo É ele mesmo. Paiinho! O que foi, paiinho? Paiinho, 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 paiinho. Que porra desse carro? É você que vai falar mesmo! É eu, é, tá. Você falou não, é você que vai falar? Essa merda desse carro... Que satanás! Essa merda desse carro, deve ser essa chuva! Carrofão aí, bimbo! O rapaz pegou o palitinho, enfiou no buraquinho de mamãe... Apareceu você do nada! Assim? É tipo mágica! Que massa! Obrigado, meu pai! Não encosta não! Porra! Ai, ai, ai! Você ainda vem me... Porra! Eita! Nasceu uma balhata! Ela é muito feia! Mas eu não mato! O tremendo pra porra! O tremendo pra porra! O tremendo vai, viado! Fica aí! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Fica aí! 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 Obrigado.